Música Pensamento do dia? Pensamento do dia O dia só acaba toda noite comércio Música Música Mas linda ainda, certeza que hoje tem gol Música 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos, vamos, vamos. É forte, é forte, rapaziada. Vime forte. É força máxima, entrego o máximo. Atrevo o máximo do jogo. Já passou, já foi. Vamos, vamos, vamos. Um, dois, três, três, três. Bora, bora. Obrigado, Brian. Vamos, vamos! Léta ranca, graten. Ok, agora! Larta ranca, graten. Taddez-lát. Vamo, vamo, vamo. Passou o Marcos Antônio, vai deixar para o Alisson. A bola vem rasteira, parece jogar de saia, o De Geheba fez a fita, bateu para o gol! Gol! A bola vem rasteira! A bola vem rasteira! A bola vem rasteira! Pinho fez a fita, tocou né Geheba, pode bater para o gol! Soltou para o Alisson, bateu! Gol! 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 A bola vem rasteira! O domínio, bem aberto aqui o Alisson, recebeu o Alisson, vem cruzamento, na área o desvio para o gol! 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 Então, a gente foi feliz, né cara, por construir o resultado, o mérito todo nosso. Acabamos por dificultar o jogo que já estava na nossa mão, por mérito nosso mais uma vez, por construção nossa. Eu acredito que o ABC está mais uma vez de parabéns e agora foco no brasileiro novamente para a gente, se Deus abençoar mais ainda, a gente conseguir esse Campeonato Brasileiro levantar a taça. Deixa o like e se inscreve aí na TV ABC.